Salve, salve aluno, seja bem-vindo a Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipaterapia. Hoje estou eu cá, com esse friaca, né, de sexta-feira, e estou aqui fazendo umas armações de pipa. E aí me veio uma ideia bacana, pra poder gravar vídeo pra vocês, conteúdo legal, que é sobre ganhar uma renda extra com armações de pipa. Tem gente que pensa que o mercado das pipas é só renda de pipa, rabiola, folha, cola, linha chinena, esse tipo de coisa. Mas existem outros mercados. O mercado, por exemplo, das armações de pipa, é um mercado que ainda é muito pequeno, tem pouca gente que faz, as poucas que faz, você tira metade que é sem qualidade, tá? E a outra metade não consegue atender todo mundo. Então, é um mercado legal pra quem gosta de fazer, e é um mercado promissor. Se você gosta, tem tempo livre, vocês conseguem fazer uma quantidade bacana, e conseguem tirar uma... Vamos mostrar, dá pra tirar um dinheiro. Não dá pra você ficar milionário, mas dá pra você ganhar um trocado. Entendeu? Não dá pra você ajudar aí nas contas, se tá meio sem dinheiro e tal, dá pra fazer uma coisa legal. Então é o seguinte, eu vou abrir um quadro, vai abrir um quadro verde aqui, uma lousa, né, porque é a escola de pipetas, e aí eu vou colocar umas contas aí. Sendo que esses valores que eu estou passando, são valores que estão variando agora por causa da pandemia. Então eu peguei um preço médio do que o pessoal está vendendo pra poder fazer essas contas. Então, você sempre vai fazer essa mesma conta com o preço que você encontrar aí. Então o preço pode variar, ele pode subir, pode abaixar, e você vai colocar o seu valor de acordo com o preço que você está pagando, tá certo? Então não tem como botar um preço fixo durante a pandemia, e infelizmente é assim que as coisas funcionam. Então vamos ao nosso quadro, e aí eu vou colocar pra vocês alguns valores aí, e vocês vão acompanhar como que funciona o negócio. Então vamos colocar aí, pra gente começar, nós vamos precisar, você vai fazer pipas de 50 centímetros, que é as medidas que eu estou fazendo aqui hoje, então você vai precisar de 500 varetas de 50 centímetros, que hoje você vai pagar em média aí de 90 reais. Você vai precisar de 4 quilos de fibra, tá? 2 quilos pra parte de cima da vareta, 2 quilos pra parte de baixo, eu não me lembro exatamente a quantidade de varetas que vem, mas eu acho que é o suficiente pra você poder fazer fazer as 500 pipas, e vai sair aí 50 reais mais ou menos cada 2 quilos, tá? Então você vai de 4 quilos, você vai pagar 100 reais. E você vai precisar de uma linha de armação, que é a linha de rabiola, pra você poder rodar a armação. Então a média aí de 7 reais. Então você vai gastar, pra você iniciar o seu negócio, 197 reais. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar esses 197 reais, tá? Vai pegar 500 pipas, que são 500 varetas, então você vai colocar que você vai fazer 500 pipas, tá? E vai dividir por esse valor de 197 reais, que é o que você gastou. E aí as suas armações vai sair por 39 centavos, cada uma. 40 centavos, vamos arredondar aí. 39 centavos e meio, 40 centavos cada armação. E aí você pode fazer algumas escolhas. O certo, eu sempre falo que você tem que ganhar 100% em cima daquilo que você está vendendo. Por quê? Porque mão de obra não tem preço. Então você coloca 100% em cima do valor que você está fazendo, eu acho que é um valor acessível, certo? Então vamos colocar lá que você vai revender as suas armações a 80 centavos cada um, pra uma pipa de 50 centavos. Tem gente que vai falar que tá caro, mas pros preços atuais, eu acho que tá barato, tá? Então você vai vender aí as suas pipas a 80 centavos, você vai multiplicar pelas 500 pipas, você vai ganhar 400 reais. Esses 400 reais, você vai ter que separar mais 200 de novo pra comprar mais material. Só que você não vai por 200, porque 7 reais da linha, você tem 5 mil metros de linha. É linha pra caramba e vai dar pra fazer bastante pipa. Então os 7 reais você já vai tirar fora. Você vai guardar sempre 200, que é o que você vai poder usar ali pra comprar os materiais, certo? Isso com um ganho de 100% em cima, tá certo? Se você quiser ter um ganho um pouco menor, e você quiser fazer aí um pouco mais em conta, então cada armação sua a 40 centavos, que saiu no preço final. Se você quiser vender a 60 centavos, você vai ganhar 300 reais. Você tira 200 reais, que foi o seu investimento, você vai ter senzão na mão. Então, ou seja, você vai colocar um lucro de 50% em cima. Então, rapaziada, eu acho que talvez seja uma boa ideia, tá? Quem hoje em dia consegue ter um lucro de 100% em cima, tá? Se você tiver pessoas que vão comprar a sua armação, você consegue um preço bacana. Lembrando que você precisa ter qualidade no que você está fazendo. Não precisa estar muito bem feita pra você colocar esse valor de 100% em cima do preço. Hoje, os preços estão altos, estão variando muito. Tem semana que a vareta tá 90%, tem semana que tá 70%, tem semana que tá 100%. Então, os seus valores também vão variar um pouco. Se você faz a uma média, tá? Eu faço aqui, eu, Luciano, cada dois dias eu faço 500 na nação. Porque tem a parte da cruzeta, então eu pego um dia todo pra cruzetar, 500. No outro dia, pra rodar a linha, mais 500, certo? As mesmas 500. Então, são 500 cada dois dias. Se a semana tem 7 dias, cada 6 dias eu faço 1.500, entendeu? Então, dá pra tirar um dinheiro, dá pra ganhar uma grana legal. Não dá pra você ficar rico, certo? Mas no final da semana, se você vender as suas pipas pelo valor que eu falei aí, de 100% em cima, você vai ganhar 400 reais, vai ganhar 200 reais pra cada 2 dias. Então, ou seja, no final da semana você vai ter 600 pau na mão. Seu lucro, tá? 6, 12, 18, 24. 6, 12, 18, 24. Em 4 semanas, você tem dois pau e 400 na mão. Isso, sem contar que você pode ter a ajuda dos seus filhos, da sua família, que também dá um bom negócio. Então, pensem nessa possibilidade aí. Quem sabe é uma boa oportunidade, tá certo? E como eu falei, eu vou trazendo outros vídeos. Conforme eu for fazendo minhas coisas no dia a dia aqui, eu vou trazendo outros vídeos. E não só falando sobre essas possibilidades, mas vou dar dicas também de como você fazer as coisas de uma maneira mais rápida, mais bacana e bem feita. Qualidade acima de tudo sempre, beleza? Então, tamo junto. Espero que tenha gostado. Mano, se gostou, se gostou é o seguinte. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Tem muita gente que está assistindo os vídeos e não está se inscrevendo. A sua inscrição é o que me ajuda a sempre estar fazendo novos vídeos e novos conteúdos, tá certo? Então, o próximo vídeo é pipaterapia. Fui!